Quero você, amor, quero você como se eu começasse a folhear teu corpo Desnudando ele, igual a gente vira uma folha de um livro Depois de uma leitura atenta Quero te ler, ler teus pés com os meus beijos Pra quem sabe assim arrancar alguns sorrisos bobos Ler seus joelhos marcados pelas travessuras de criança Feliz que você sempre foi Quero ler tuas coxas num capítulo longo de paixão Te amar nos pormenores dessa história nossa Uma história vívida de paixão que já não viraremos mais as páginas Porque o livro, o seu livro se abriu pra mim como o sopro do vento Apaixonado no sussurro que soltamos Nossa história é como um suspense que inflama a curiosidade De querer perceber o desfecho final Coração que vibra, que palpita Que quer o corpo vibrante Enquanto minhas mãos continuam nesta doce leitura cega e singular Pelas curvas cintuosas da sabedoria do teu corpo Vou absorvendo amor Cada parágrafo desta minha melodia Cheia de poesia Cada palavra Cada abraço No sussurro da minha voz que toma conta do livro Que é o teu prazer Até chegarmos num deleite transparente Que ferve Queima Que arde Num beijo quente Num intercâmbio calmo Que a gente vai organizando a leitura desse nosso livro de história de amor Eu me perco Nas delícias e maravilhas De teu seio Teu beijo Tua história Ah, eu não quero chegar ao final desta leitura Não quero saltar nenhuma página Mas eu quero compartilhar Do saber Do amar Só com você Quero colocar em tua boca o meu mel Aceitas As gotas Do cheiro do amor Jorrando ao som das páginas Da nossa Da nossa dança Amorosa Quero você como um livro Não só a capa Mas o conteúdo Quero deixar minha marca Porque você é o best-seller E a nossa história Que vamos escrevendo juntos Com tinta permanente Nas folhas brancas Dessa minha Que tá na minha frente Dessa minha juventude Ah, meu bem Quem dirá a idade Leremos cada palavrinha desse nosso amor Eternamente Ao deitarmos juntos Eu e você Para descansarmos Descansar de que? Do prazer? Na-na-ni-na-não Pode esperar Que lá vem chumbo Vem amor Vem Um beijo gostoso Enquanto eu seguro teu rosto E arranco tua roupa Ah, meu amor Sinto as gotas da paixão Nessa leitura Que tenho urgência De ir até o último parágrafo Desta minha poesia Na última linha Na última palavra Que já te adianto É Eu te amo Um eu te amo Sussurrado assim Eu te amo Mas nunca desesperado Pois o enredo Que estimula O nosso desejo Nunca se apaga É uma luz Uma chama Que acende Quando a gente dorme Envoltos Um pelo outro Agarradinhos Como o cordel Pendurado em cordas Sigo te amando Nesta literatura Mais que quente Efervescente Do prazer Que me cativas Nesta doce história Que me faz crer Ser a melhor história A única de todas Que vale a pena ser Relida Várias e várias vezes Eu quero ir ao poço Da minha inspiração E beber Teu mel Com vontade Uma vontade imensa Lucamente apaixonada Sem sentido Sem razão Apenas deliciar Me em teu prazer Com minha língua Tocar teu céu Teu ventre Saboreá-la Amá-la Pois assim serás No dia Que puderes Ter este livro em mãos Onde encontrarás Escrito com palavras De amor Todo carinho Com tesão Falei pra rimar Meu bem Porque Nada menos É possível Falar sobre Este amor Que queremos A não ser Da paixão Que hora vem Hora vai Hora fica Mas que é Eterna A minha mente Poluída Tantas coisas A fazer Tão pouco tempo Pra aproveitar Mas a leitura Que quero fazer Talvez em braile Tocando teu corpo Sinto teu seio Com a ponta Dos meus dedos Tua barriga Espersa Arrepiada Na pele Do sussurro Do sopro Em teu ventre Amado Estimulando Com carícias O teu amor No ferver Da dor Que sentes Que agarras O lençol E pedes Com jeitinho De menina Mulher Carente Sedenta Amando E sendo Amada Invadida De lacerada Por minhas Palavras Que te Cativas Nas gotas Do arvalho Da flor Tua doce Flor Tão delicada Que a beijo Te sinto Apertada Te invado Te faço Vibrar Anseando A pressa A força A volúpia Juntos Escrevemos A nossa Linda História De amor Há Uma História Que nos Estimula A imaginar As fantasias Pois Tudo Que quero É ler Teus pés Com os Meus Beijos Chegar em Teus Joelhos Com os Meus Beijos Tuas Coxas Com os Meus Beijos Te amar Sem medida Sem base Com minha Poesia Não vire Esta página Ouça O encanto Da sabedoria Que diz Que o amor Há o nosso amor Minha doce Estrela guia Feito pra você Pra mim Pro toque Por tudo Apaga a luz No escurinho Traga Teu corpo E permita Que eu folhei Teu corpo Como um livro E deixe Marcado Nas entrelinhas Dessa história O ardor Da dor Que invade O meu peito Te querendo Fulgasmente Uma palavra Eu busco Para descrever Todo esse Calor Calor quente Ah Mas que quero Afagar-te A alma E amar-te Com calma Mas sem perder O juízo Pois meu juízo É você Me perco em você Com nossos corpos Entrelaçados No prazer No sorriso No sorriso bobo Sei que sou tolo Mas sou seu Apaixonado Curioso Pois percebo Em cada palavrinha sua A vontade A vontade Que continua De ser tocada De ser Possuída Por um homem De verdade Que arranque De você Os urros Mais altos Os gemidos Mais gostosos O encanto singular Da minha estrela guia Guiaste-me até você Amor Minha doce poesia Doce Quanto teus beijos Em minha boca Na minha língua As palavras Que abraçam Com carinho Teu corpo Transparente Ah Meu amor Quero-te Num beijo quente Te amar Sem medida E bagunçar Os lençóis Da nossa história Saltitante Em meu colo Seu colo Quero você Derramar sobre você As gotas Do cheiro Do orvalho Do prazer As gotas Que sentes Amargas Carentes Como a minha vontade Te ver E não te querer Te ter E não aproveitar É impossível Não te amar E eu Te amo Como eu disse Finalizo esta doce poesia Conforme o prometido Derramando o meu amor Em seus ouvidos Te amo Não te amar Não te amar Não te amar Te amo Legenda Adriana Zanotto